Pronto Ok Boa tarde Eu sou cliente aqui do Piratiringa E conheci sua família há mais ou menos 30 anos Eu era solteiro, ainda morava aqui em Palmeiras Aqui na Pereira Salles E já conhecia a luta deles aqui Eram pequenininhos, praticamente duas portas E eles lutaram muito para chegar onde estão Hoje essa rede é muito grande Graças a Deus venceram Souberem entender os clientes E isso nos deixa muito felizes Porque tem uma variedade aqui que é inacreditável Eles são demais Eles são de uma ordem Como nós fregueses já estamos E eu saio lá do Jardim Lá do Parque Industrial e venho aqui O Frecanta Verde e sou muito feliz por isso Saber que esse pessoal também Cresceram junto com São José dos Campos Isso nos faz muito felizes Deixar a rede do Piratiringa também cada vez melhor Pelo atendimento que nós temos também E com seus funcionários também é excelente Eu sou o Marcelo Custódio de Paria Estou com Piratiringa e não abro nada Parabéns ao seu aniversário Parabéns ao seu aniversário também 50 anos São 50 anos Servindo desse povo joseense Pelo ser ouvido de São José Que Deus me dê uma bênção a todos